Olha só isso aqui, rapaziada. Mano, Renan, fala pra ele. Fala que o Né comeu agora a pouco. Isso aqui é muito gostoso. Mano, a gente comeu coco bambu, rapaziada. É uma das melhores... É, patrocina nóis. Isso aqui Né tá comprando, rapaziada. Não é nem patrocínio. Isso aqui, mano, é muito bom. É muito bom. É muito gostoso. Eu quero comer coco bambu todo dia na minha vida. A gente tava comendo aqui agora. Mano, deu até dor de barriga em mim. Tanto zoio do que o Renato ficou. Mano, o Renato chegou agora de uma gravação e ele fez assim... O quê? Vocês comeram coco bambu e não pediu pra mim, não chamou, não falou. Aí fiz a surpresa pro Renato. Ó, pra quem não conhece, isso aqui tem vários tipos de comida. Eu nunca fui lá. É, eu também não. Mas eu sei que tem comida brasileira e tem, tipo, frutos do mar, sabe? É o que Nói come, né? O que Nói come. Camarão. Tem um pouquinho de queijinho. Camarãozinho. Ouro branco. É coisa de comida que eu nem comia. Eu só comia miolo, sabe? Aí eu descobri esse gosto. Eu gostei muito. A gente comia tipo uma vez por mês também, que é bem caro. É, é um pouquinho mais... É um pouquinho caro. Por isso que eu... Se eles patrocinam a Nói nem falam que é barato. É isso, isso, isso. Vem, vem, vem. Mano, eu quero ver a cara do Renato na hora que eu desce aqui pra ele. Eu não vem cá, cara. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Tem ninguém aqui. Meu Davi? Eu vou ficar tipo na casa, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. O Renato tá gravando. O Renato tá gravando. Jesus, Renato. O Renato tá gravando. O Gui. Cadê o Renato? Tá gravando? Tá gravando? Mano. Olha o que pedi pra ele. Coco Bambu. Coco Bambu. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Ele tá gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. O sanguinho pra mim. Tá lá. Tá lá. Tá lá. É o grafite? Tá lá. Tá lá. Mano, você amacada. Ele tá... Ele tá gravando morrendo de rome. Eu acho que na hora que ele acabar a gravação, ele vai pegar esse aqui vai... Rasga! Vai comer na hora, velho. Na moral mesmo. Cadê a Tirene? A Tirene daí? Não. Eu acho que você tava indo embora. Não, a Tirene queria também. Você tá indo embora. Tirene? A mãe do... A mãe do rei também queria comer. Ah, não. Pegou Tirene. Tá, Renata gravando. Tirene? 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 Achei a Tirene. Tá cuidando do dog. Tirene, olha o que tem aqui. Ai, papai. Falei que ia comprar? Ah, velho. Por que ele chama herenha de tia? Tirene? Todo mundo chama Tirene, né Tirene? Ai, ai, ai. Cara, a melhor comida. Pode, pode, né? A gente vai ser patrocinado um dia, eu tenho certeza. O Renato não queria muito? É o sonho dele. Ele não viu a gente comendo agora pouco e ele... Ele fica babando. É coco bambu. Coco bambu. É o melhor lugar. Na moral. Nossa, olha. Olha o carro. É um patrocínio também. Não, não quero. Olha o Camargo. Não ganha patrocínio. Melhor comida. Isso aí, ó. É pra quem tem... É que é pra quem tem culhão, ó. É, não é barato. É esse aqui que saiu caro. É o menino mais cobiçado da internet. Porque tem. Pra pedir coco bambu. É, meu. É um menino cobiçado. Ele teve que... Ele teve que vender a Land Rover pra comprar esse negócio. Esse aqui, esse aqui, esse aqui... Quer comer um pedacinho? Claro. Tá. Eu vou... Vamos trocar. Por quê? Nossa, na hora que eu desse aqui pro rei. Ele vai... Ele vai... Ele vai... Na hora que você der, ele vai comer, mano. É. Na hora que eu der pra ele, eu tenho certeza que ele vai querer. Será? Arigato? Arigato, né? Saiu anará? Coco bambu? Na moral. Cadê o Renato? Tá gravando? Não, mas a cadeira... A cadeira tá lá? E é isso, velho. Fiz a coisa certa, né, mano? Tem lugar assim pra gente ficar ali. Você pode... Olha a casa aqui, mano. Não, não. Não é isso. Ó. São... Três da tarde. Três. Ou seja, é três da tarde e ele não almoçou ainda, mano. Ele tava... Tava a arar de fome na hora que ele tinha que... Você tava com coco bambu pra ele. Mano, você, mano, cara, isso aqui é o... Preso num carrinho de controle remoto. Igual você dá um brinquedo pra alguém. É mais caro. É sério? É meio caro esse mundo aqui. É de verdade mesmo. Mano, ele acabou de... Acabar de gravar. Quem chegou aqui? Vem, 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 vem. Tá aqui, vem, 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 vem. Renato! Olha a minha frase de você! Na moral mesmo, você... Mano, é uma embalagem. Pode ser uma caixa de papelão. Pode ser tudo o que você quiser na sua vida. Mas, mano, eu sei que você quer muito isso. Tá também aqui, ó. Já tá aqui, ó. Mano, olha isso, véi. Não, é de verdade. É de comer real. É um cavalo marinho. Pode comer, pode comer. Não dá zoeira. Acabei de pegar ali na frente. Parece que é trollagem, né? É, parece que agora ficou trollagem. É, parece que agora ficou trollagem. Nunca fez isso com mim. Mas... Mano... A gente pode comer, filho. Gosto. Meu Deus do céu, rambinho. Não, eu tenho isso. Tipo que... Como é que você fez isso? Esse não é trollagem. Nem é o preço. Nem é o preço. É porque você viu a gente comendo e você falou assim, nossa, não pediu pra mim. Aí eu fiquei com dor no coração, não falei. Não, vou pedir. Dois, Léo? Dois. Porque pra mim você pediu só um. É porque a gente comeu junto, que a gente tava tipo economizando, né? Eu sou uma brincadeira. Será que ele pegou seu cartão escondido? Não, 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 não. É no meu cartão tá colocado. É. O meu cartão foi no meu cartão. Nossa. Os olhos aí é um. Cê comprou aquela que nem comeu. Aquela, 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 aquela. Não, mas olha, olha o dele, olha o dele. Ele tem aquele cartão. Nossa, é o pistolão. É, aquele... Deixa eu ver, o cabeçudão, deixa eu ver. Bem redondo, assim, grande. Rabudo. É, nossa. Nossa, Léo era ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, dá uma, dá uma. Vai, dá uma. Vai, dá uma. Que faca? Vai, bota a mão. Só um, só um. Vai, bota a mão, vai. Não quero mais, não. Esse aqui é tão gostoso. Olha ele aí, né? Os olhos também, ó. Eu não fiz assim quando ele tava com ele, ó. Hummm. Não, é verdade. Nossa, isso é coisa branca de dentro. Parece que o vídeo é meu. Parece que o Bruno não comeu. Meu Deus do céu, coxinho de camarão. Opa, Bruno. O Bruno pode também. Só pra quem tem canal, só pra quem tem canal. É, só pra quem tem canal. Nossa, parece que o par do meio tem mais tarde. Hummm. Tá bem, Renato. Nossa, é muito bom essa comida, mano. Risoto de camarão. Valeu. É muito bom. É. Pega um aí e cheira. Cheirou mobinho. Não, é verdade, não. Qual o partido desse vídeo, então? Não. Surpreendi meu amigo e ele não esperava por isso. É mesmo? Não sei. Ele tá sem vídeo, galera. É isso? Pode ser que sim. Vai, né? Se inscreva aí. Não, mas eu quero que o pessoal come... Nossa senhora! Eu quero que o pessoal come... O título desse vídeo é Fiso... É Flaredo Mux Calo!! Fiso taboos... Fiso abuos alo lá. Vé, tô cosakkū문inninninnninninnng! Ó o uniqueness do Renan! É assim... Ai, querido! Pra minha filha, você não fala isso, né?! WhLookX3 então é real? É o car . Tô caindo o celular O pulão da gente tabou! O pulão. Vamos voltar no assunto aqui Não acho que não to nem acreditando Bananinha frita. Parece banana frita Tira os olhosra. Qual o rosto do bumbum? Olha o que as caras são? O que é que tem E. mujer hide? Come a E. O Léo comeu, o Léo comprou. Sobrou aqui um pouquinho? Não, eu queria aquele lá, ó. Aquele lá? Bicho, o Bruno comeu tudo. Nossa, o Bruno com a boca... Por isso que... Tadinha. Por isso que no Pico do Pará comeu tudo o atum, ó. Pra você ver, o Bruno só ajuda aí, cara. Léo, só a conchinha. Não, gostou, né? Gostou? Não, Léo, assina a menina. Olha só, eu comprei pro Bruno que não tem canal. Ah, meu Deus! E eu... Você queria também, Dani? Eu vou falar desse jeito, eu comprei pra mim pro Renato. A Renato eu tirei pro Bruno. O resto? Vai ser resto que vai ser minha janta. Vai ser resto que deve custar uns 85 reais, né? Só embalagem, isso, hein? Hoje não vale mais nada ser irmão do Renato e da Arcia. Eeeeee! Se fosse eu, tinha comprado pro você, Dani. Ah... Nossa, Dani. Cabo do Renato. Tá louco, mano. Tá louco? Tá louco? Cadê meu pai falou, Dani? Eu quero, eu quero. Eu tô segurando essa câmera nem em meu vídeo aí, vai tá louco. Quando a Dani era pequena, ela falava assim, Ai, você é namorar um bombeiro. Ah, não. Mas não um bombeiro, não um... Fui expulso da casa. Mas tem que ser um bombeirão, né? É, mas eu sou aquele que entra no buraco. É, não. Pra resgatar cachorro da fossa, sabe? É, tipo, o jacujá bastante. Ah, eu vou deixar de comer. É. É, esse papo tá saindo... Aí, ó. Dá um pão, né? Dá um pão. Dá um pão cheio... Vai, não. Dá com sença. Dá com sença. Vai, deixa ela... Deixa ela me abrir. Tá pedindo, Dani. Você não vai pedir, não, Dani? Eu vou pedir, Dani. Eu vou pedir pra você. E, ó... Eu tô acompanhando, você mediu pra mim. Você não vai pedir outro? Eu vou pedir. Porque eu sei que é cara, então eu quero. É, eu sei... Tá ficando cara essa menina, mano. Tá ficando essa menina aqui... A Dani, ela tá do tipo de pessoa assim... Se você tem dinheiro, usa. Porque você pode morrer amanhã. Ela tá tipo assim, usa tudo, então. É, eu comprei dois tênis. Tá vendo? Ela comprou dois tênis, dois Jordan. E nem tô usando. É, gostou? Eu vi que os olhos que você olhou na hora que a gente tava comendo coco bambu. Então... Come em paz. Sem gritaria e tudo mais. Tô limpando a mão, não sei não. Um tigre domesticado. Mexe com ele, mas não mexe com a comida. É. Come aí também. Nossa, o Bruno pegou um monte de camarão, véi. É, Bruno. Também acho que... Tem um resto aqui, Danilo. É, eu tô vendo mesmo. Por isso que minha janta não tem camarão. O Bruno pegou tudo. É, Bruno. O camarão então já comeu? Comeram ou não? Bruna? Não, o Bruno é brunoso. Tá vendo, né, gente? A gente alimenta pras pessoas e elas te amam de bula. Mano, comem à vontade. Entendi. Gostosinho. Você viu minha cara de dó. O quê? Eu vi sua cara de dó. Não, na hora que eu tava comendo você olhou e falou que queria comer. Não é qualquer um que come coco bambu. É, não. Ô, Renato, na moral. Esse cocozinho bambu aí é muito bom. Cocuzinho... Cocuzinho. Eu vou pedir outro. Você quer mais esse aqui? Sai, Leon. Da colchona grande? Sai, Leon. Você quer? Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu não quero pegar o seu. Vai assim que eu f... Não tô vendo, cara, não. Se você... Não, ó. Agora eu prometo. Não, eu não te conheço não também. Pera aí, calma. Sai! Se eu pegar esse... Sai! Se eu pegar esse, eu compro mais seis. Você só vai me dar um. Filha da... Ai, que nojo. Torre. Nossa, é. Nossa, que branca. Ia. Eu queria tanto que eu peguei. Só um, mas ele não come nenhum, viado. É verdade. Nossa! 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 Crédio! Vai lá! Vai lá, Leon. Deixa eu ver. Renan do céu. Eu só queria um, velho. Eu pedi, não comi nada. Eu vou pedir mais seis pra nós, Dani. O que o Renan não fez, eu peço. Obrigado. Ele fica assim, né? Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir. Tu dito, pede ou pedi então? Eu vou pedir. E depois que tu ligou o vídeo, foda-se. É, vamos passar. Eu vou lá comentar. Nossa, mano. Eu vou pedir mais seis. Nossa, o Julio gasta mil reais de coque-bombu. Mil reais de coque-bombu. Eu vou pedir uma parceria lá na próxima vez. Você vê que a casa tá chique, quando tem palito, daí comenta. Forra. Misericórdia. Mano, eu não tô achando. Achei! Só vem quatro, hein? Oitenta real! O quê? Averígua. Peraí, o quê? 70 é mais taxa de entrega. Vem quatro aqui, ó. Mentira! Aqui! Viu? Compensa, vai pedir um lanchão do calçadão. Não, quero comer esse aqui. O bumbau. Esse aqui é muito bom. Não, 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 não. Pede oito aí, ó. Pronto, acabei de pedir. Vai chegar agora às quatro e quarenta e oito. Vai ficar um gostar de ficar certo. Já fez a tarde. É, mas... É importante comer. Aí nós come com esse aqui. Nossa! Vamos guardar aqui desse bumbau. É, o zoiu. Só quatro daquele bumbu. Oitenta reais ou quatro? Quatro! Quatro! Oitenta... Vinte reais cada pedaço? Nossa senhora! Renato, você comeu sessenta reais só no negocinho ali, ó. Igual? Igual? Você é doido mesmo pra mastigar na nota de vinte? Não, tava bom. É muito caro. Não, tava bom, mano. A nota de vinte mais saborosa da nossa vida, né? Nossa, e gostoso, hein? Você comeu, né? Primeira vez que eu comi. Comeu um. Eu comeu um. Tô comendo, olha aqui. Até o rapazinho eu tô comendo rabo de... Rabo de a gaia. Rabo de a gaia? Ah, esse negócio vai valer uns quatro e cinquenta. Tá maluco. Vou vender de volta. Quatro e cinquenta o rabinho. Tá maluco? Vai ser assim de barato. Olha a cara do tipo. Só um nenenzinho pra comer. Rapaziada, chegou o último coco bumbu de hoje. Não, sai fora daqui. Ó, meu, seu... Eu sei, não. Ipadani, Ipadani. Mas o que que é isso aí? É, aquela coxinha, ó. Nossa, mano. Esse é macado, eu gastei duzentos e�a no coco bumbu e o Renato comeu todo. Vamo lá, comer então? Não, vamo lá, vamo lá! Vamos lá, levar pra Dan. Ô, 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 ô. O Breno, você não tava aqui? Você vai querer um? Não, hoje é dia do lixo, pô gente. Não, você tem que comer só batata doce e quiabo. Não, eu ia vender do lixo. Cache podes. Batata doce e quiabo. Vem aqui, vem aqui. Vou pegar a Paderna aqui. Pra nós, né? É, não é... Nossa, Leandro, né? Coitada da Dani, Dani queria Ah, o Dani tá lá em cima, eu passei Fala que você comprou, cara, você comprou Nossa, sem graça Pô, Léo É que nós pedimos na hora do almoço Que o Renato comeu tudo É, mas só veio 4 Ah, mas tem hora que eu comer essas coisas? Não tem Ainda mais dado É, é mais caro Não, esse é carão Nossa, vem molhinho Que isso? Não sei, deixa eu ver Abri aí pra nós É o que isso aí? Que que é isso? Que nojo Deixa eu ver Nossa, vocês dois abrindo Ninguém abre nada Nossa Nossa Eu não acredito que é 80 reais daqui É, mano Nossa Que que é isso? Cocô de cachorro robinho? Eu tô querendo mergulhar aqui Manteiga Pode comer um, né, Léo Não é, não Hum, beleza É o molhinho que vem dentro, mano Nossa A cabeça que é o azeite, tanto demorou Ah, nossa, reclama, né, Dani? Manteiga Nossa Nervoso, ideia Isso aqui Segura aí, Daninha Hum Mano, muito bom Na moral mesmo Todo mundo que gosta Olha, como até o rabo também Hum Esse aqui é meu, né? Grazie Eu vou ter que gastar mais 80 reais em quatro pedacinhos daqui Aqui, ó Olha, você pode ficar com o último Olha isso Pode mesmo? É Mesmo Deve ser pagou pra ficar Então eu vou ficar? Esse aqui é o joio Nossa Eu vejozinho Pra comer? Não É da Dan, eu pedo pra ela Nossa, chata Quer comer, Dani? Isso que eu quero? O que é isso? Nem sei o que que é O que é? Peneno Esse aí é... É quindim Quindim Nossa, segura aqui rapidinho Hum Só pra me molhar, molhar aqui Eu não colo essa parte, que eu passo Hum Não sei lá, tem que ter uma sujeira no seu... Ah, não Como é? Muito bom Um rabo Não, ué Não precisa comer o rabo todo Só quero... É a carne, o filé do coisa Ah, mas me dá agonia Ah, aqui ó, tem onde tá o seu dedo Dá uma crepe, nojo Nossa, mano, é tão bom Vocês gostam de camarão, rapaziada? Um joão bom, não Diz o camarão... Não Ó, quem mora no litoral vai falar que diz o camarão é a barata do mar É o que? É o barata do mar Porque ela come todos os restos das coisas sujeiras que tem no fundo, ela fica no fundo Delícia É verdade isso que eu tô falando Tem gente que fala que é, né Quem mora no mar vai falar... Mora no mar não Ele mora no litoral É, vai saber falar Alguém vai querer seguir? Hum, baratona Hum, baratona Camerazinho? Eu moro no Brasileiro, eu vou fazer inveja com o Renato Peraí Camerazinho? Ai, credo Tô Fazer inveja com o Renato na hora que eu acordar pra ele Nossa Não, pode comer, eu tô cheio É? Sério? Cheiaço Mano, é útil É útil Pode, pode comer Tá bom Ó o vício, ó o vício Olha lá Eu descobri um barulho que joga sozinho mano Não é outro mu isso aqui Eu ainda não jogo mu, eu não entendo Eu não entendo Meu Deus do céu E eu lamento Vai jogar pro BG Mano, na moral E fica jogando sozinho assim Graças a Deus Descobriu agora, viado Então até agora que eu não ver Eu vou barcar também Se não, ia ser uma eternidade só pra um nível Só pra começar Mano Tá bom? Eu vou deixando esse vídeo pra ver Nossa Não gosta aí, ó Não, tem que... Mano, hoje eu gostou Gente, muito bom Gente, que eu não gosto Se você gostou Gostou o Renzinho? O moço tava sozinho? Bom? Nossa, mano, já dormiu hoje Olha aí que trabalho de... Ô meu Deus do céu Não vem nada Então é isso Mano, valeu, falou Fui Música Música